Salve queridos e estimados vitroleiros, tudo bem com todos vós? Assim estimo eu. Aos que estão a chegar em nosso salão estereofônico, aqui quem vos fala o Habib e tu estás na Vitrola do Habib, podcast que iniciou lá em 2017 nas ondas do Mixcloud e da Multid Rádio e que chegou aqui na plataforma para animar seus ouvidos e aquecer seu coração. Hoje, como de prática, é dia de Vitrola do Habib Indica, com mais um super disco para vós escuta. Nosso descasso da vez é o muito belíssimo Vigions, gravado em 1974 pela grandiosa orquestra do maestro Roger van Oterloo. Quer conhecer estes ternos sonidos ou vem com o Habib que é depois da vinheta? Nosso belíssimo disco inicia-se com a elegante versão de Help, canção de energia e vigorosa verde que lhe impulsiona já a sentir-se o calor e vigor do viver, enquanto escutas tal canção. Canção boa para irradiar-se assim que acordas pela manhã. Já a doce Alulabai é aquela música que acalma na doçura da brisa. Canção perene e simples como a vida o é. Esta é aquela canção que colocas em BG e vais lenta e docemente ter com Morfeu lá na Terra dos Sonhos e nos Templares do Onírico. Canção de beleza ímpar. Logo após ao sonho, chega até nós os sensíveis ouvidos, a grandiosidade de nome Green Inbetween, que assim como sua antecessora, traz a calma e a paz do sonhar, juntamente com a energia e o pulsar da primeira faixa do disco. Canção onde os metais reinam em absoluto, além do delicadérrimo solo de assobio. Que música de beleza insondável, canção poderosa. O solo do órgão, Harmont, é uma brincadeira à parte. O instrumento, em cadência levíssima, te mexe os ossos, bonito e vervíssima. Já a florática, Looking Back, inicia-se sobre as camadas do suspenso sonoro, assim como Green, mas logo após explode em cor e calor. Os violinos, aqui nesta faixa, já nos remetem muito aos arranjos do querido e um dos maestros favoritos do Habib, o Klaus Larkman. Mas não, todos os arranjos e composições são do Roger Van Oterloo. Dão um show de volúpia sonora para dar lugar ao trompete, ao sax, que, Deus do Céu, é o sax sound do disco. E, em contraponto, as cordas, te faz levitar e sentir todo o carinho e amor da faz. E sim, esta é uma canção para os momentos de concretude do amor. É ouvir e sentir prazer nos ouvidos. Que canção linda, putz! E eis que chegamos ao B-Sides do disco, que jate de supetão abre-se com a magistral Strolling Around, que é um senhor blusão de alto que late. Que deliciosa, ué, mais uma! Sabe aquela música para se ouvir na hora do lanche ou comida? Siesta! Que canção fofinha, que fofura! A orquestra faz-se em fofura e candura. Sim, é quase impossível expor em palavras o que esta canção faz-me sentir ao ouvir. É ao lado We Are The World do disco. As vozes pequeninas, em contraste aos metais, é tudo tão legal que te dá até um temperinho nos ouvidos. Cadê a cebola fritada com alho na manteiga e um cadinho de orégano? E sim, eu amo este cheirinho que se equipara a esta canção em especial. Two Of A Kings é uma pancada leve e sagaz, ouçar, que lembra muito as canções do rei da harmônica, Toots Thelmans, que tem a honra de sonar nesta canção. Olha o naipe, hein? Essa orquestra não é qualquer uma não, hein, meu filho? Esta canção é um primor, te fazer a alma cair em prontos indecentes. Que ilufada de sentimentos é esta canção. Prepare os lencinhos. Monique 74 é uma senhora baladona à la canção militar. Nos lembra muito as canções de outro querido maestro que o Habib é fissurado, o Valta de los Rios. E sim, eu cresci ouvindo música clássica e muita, e hoje sou até hoje. Esta é aquela canção de pôr na pista e sair bailando o minueto, mistura de os embalos de sábado à noite com o século 18 e 19. Que energia, que primor. É para se ouvir e sentir com o vosso corpo em alta intensidade. E sim, eu estou escrevendo e dançando, como sempre. Já as canções que findam nosso discão, ou seja, Conterenested e Irene, são canções que a calmaria faz se arreinar em total escuta. É onde tu descansas a alma. Que canções que onem-se a lulabai do lado alto. Que delicadas e rosas as são. Densas e intensas como a vida deve ser. Encerrem nosso disco com delicadeza, poder e luxúria aos ouvidos. Este disco para todos aqueles que necessitam sentir o fincar da vida em suas vicissitudes e em seus poros. Disco simplesmente vívido. E para ser vivido. Bem gente, e por hoje foram estes os edições que a Habip separou para nós. Chama quem tenha gostado. Aqui em baixo, deixarei o link para a escuta de nosso afetuoso disco. Caso tu tenhas gostado do vídeo, ou, tu pode tecer bons comentários e sugestões de temas e elogios. Pode também fazer a partida com falsos amigos para que estes venham ter a conhecer a melhor edição do Brasil e do mundo. De todas as épocas e jeitos. São externos e eternos. E HO! Você ainda não é inscrito? Te inscreve e badala este sininho aqui do lado para conferir quando nossa tampa de vitrola se abrirá novamente. Fica esperto, hein? Que já estou aqui lhe esperando para abrimos juntos, unidos, mais uma vez. A tampa da minha, da sua, da nossa amada vitrola do Habib. Tchau. Tchau. Tchau.